Amém! Eu sou Milton, do Brasil. Estou servindo aqui no Bucafé de Miami. Sou aposentado no Brasil. Estou como voluntário para participar do projeto Bucafé, a comportagem e cuidar do Bucafé. Está sendo uma benção aqui nos Estados Unidos. Estamos tendo experiências, boas de comunhão com os irmãos, com as denominações, com os pastores. Está sendo muito agradável essa comunhão com eles e muito gratificante esse serviço, essa comunhão no Evangelho do Reino com eles aqui. Amém!